Natina Natina Valia mais que hoje em dia Uma nota de milhão Disse afinal que o que é liberdade Ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga Oi Natina Natina Ó bola boa A roupa que mamãe mexeu Quando foi batizada E mamãe quando era menina Teve que passar Muita fumaça e calor Nos perros de boca E mamãe quando era menina Teve que passar Teve que passar Muita fumaça e calor Nos perros de boca Hoje o olhar de mamãe Marejou, só marejou Quando se lembrou Do velho Do meu bisavô Disse que ele foi escravo Mas não se entregou à escravidão Sempre vivia fugindo E arrumando confusão Disse pra mim Que essa história do meu bisavô Negro fujão Devia servir de exemplo A esses negros pai João Disse afinal que o que é liberdade Ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga Oi Natina Natina Vobó lavou Vobó lavou A roupa que mamãe mexeu Quando foi batizada Eu e mamãe quando Eu eelo Nós eelo Qual é o medo Qual é o medo Teve que passar, teve que passar Muita fumaça e calor, nos temos de novo